Algumas pessoas falam assim, ah, o meu problema, doutora Pri, é que eu quero mudar hábitos, né? Eu quero ter hábitos mais saudáveis, mas eu não consigo criar esses hábitos mais saudáveis, né? Eu não consigo, porque... Daí a pessoa vai dizer assim, depois que ela diz que ela não consegue, daí ela começa a dizer assim, ah, é porque a minha família não colabora, eles ficam comendo besteira na minha frente, ou ah, porque eu não tenho tempo pra cuidar da minha alimentação ou fazer atividade física. E daí ela vai dando aquela série de coisas que impedem ela de fazer mudanças de hábitos, né? E não quer dizer que essas coisas não sejam verdades, muitas vezes essas coisas realmente estão acontecendo ali. Mas uma das coisas que impede a pessoa de mudar hábitos é a própria autoimagem que a gente falou há pouco, né? Outra coisa que impede a pessoa de mudar hábitos, assim, de começar realmente a fazer mudanças significativas, é ela nunca colocar as coisas dela em primeiro lugar, né? Parece que ela tá sempre lá em último lugar, né? Ela vive muito em função do outro, não em função dela mesma, né? Isso é uma das coisas que é muito, muito, muito recorrente nas pessoas que procuram a minha ajuda, né? Eu vejo isso nas histórias dos meus alunos, eu vejo isso nas histórias dos meus pacientes, né? A pessoa, às vezes, acaba não conseguindo cuidar dela mesma, né? Ela, às vezes, cuida de um monte de gente e ela não cuida dela mesma. E se você cuida de um monte de gente e não cuida de si mesma, esse é um ponto importante, né? E eu acho que esse é um dos motivos, inclusive, pra que a gente tenha tantos profissionais da área da saúde com transtornos alimentares, né? Porque eles têm uma tendência a ter uma vida, primeiro, muito corrida, segundo, muita proximidade ao tema, né? E o terceiro é porque eles têm a tendência de cuidar muito do outro e não cuidar de si. E isso acontece muito, né? Muitos profissionais da área da saúde aí, né? Acabam buscando tratamento porque tem transtornos alimentares, né? Por isso que eu digo que não basta saber, né? Às vezes, a gente não tem alguns pontos cegos. Às vezes, a gente não tem recursos pra conseguir fazer mudança. Então, mudar hábitos não é simplesmente assim, ah, porque eu não consigo. Ah, eu não mudo hábitos porque eu não tenho força de vontade. Olha eu aqui errando de novo, né? Não tem a ver com isso. Tem a ver, realmente, com outra dinâmica que tá por aí. Que pode muito bem ser você, inclusive, se ver como alguém que não consegue mudar hábitos. Porque se você fica falando assim, eu não consigo mudar hábitos. Ah, mudar hábito é muito difícil. Ixi, muito difícil mudar hábito. Eu não consigo. Eu ajudo os outros a mudar hábito, mas eu não consigo eu mesma mudar os hábitos. Ou seja, olha ali onde que tá a questão. A pessoa não se vê como alguém que consegue mudar hábitos. E daí, como que ela vai mudar? Vai ficar cada vez mais difícil pra ela fazer esse movimento. E aí, como que ela vai mudar hábito, né? E aí, como que ela vai mudar hábito, né? E aí, como que ela vai mudar hábito, né? E aí, como que ela vai mudar hábito, né? E aí, como que ela vai mudar hábito, né? E aí, como que ela vai mudar hábito, né?